10 cães miniaturas que você não vai acreditar que existem. Número 10. Bichonfrize. Bichonfrize se traduz em cão de cobertura encaracolada em francês. A descrição perfeita, deste cão que é segunda posição nesta seleção, das 10 menores raças de cães do mundo. Descendente de um aterespaniel e podle, estes cães pesam tipicamente entre 4.5 kg e 9 kg. Estes cachorros são para a família, e extremamente leais e brincam com crianças e outros animais. A pelagem branca cheia desta raça é a principal característica e exigirá cuidados regulares. Número 9. Chihuahua. Ele é favorito entre muitos ricos o americano que a Neoclube o classifica como cão de luxo, e tendem a ter uma personalidade distinta. Pesando entre 1.8 e 2.7 kg em média, como o nome sugere, estes cães têm origem do estado de Chihuahua no México. Apesar da estatura pequena, 15 e 23 cm, esta raça tende a ser ferozmente leal para seu dono em alguns casos podem ser muito protetores. Mas, estes cães compõem uma das raças de cão mais amáveis e afetuosas, tornando os mesmos excelentes companheiros. Número 8. Shin japonês. Originário como um cão de colo para a realeza japonesa, esta raça muito antiga existe há mais de mil anos. Amigável, o Shin tem uma altura de 20 a 27 cm e um peso de 2 a 7 kg. Se você gosta de cães, mas também curte gatos, então esta é provavelmente a melhor raça para você. O Shin é considerado como um gato na sua disposição, sendo independente, gostando de saltar na mobília para ter uma boa vista aos cômodos, e tendo até mesmo uma tendência a usar suas patas para lavar seu rosto. Número 7. Schnauzer Miniatura. Assim como o Galgo, o Mini Schnauzer é um cachorro semelhante ao seu irmão maior. O seu tamanho ronda os 35 cm e o peso varia entre os 4 e os 7 kg, embora tenha tendência a engordar com facilidade. Dessa forma, é essencial controlar o que come. A sua longa barba e sobrancelhas fazem com que este cão tenha um dos rostos mais expressivos de todas as raças de cachorro, parcendo que está sempre alerta. Número 6. Toipoodle. Uma raça sensível que pode ser extremamente fiel ao seu dono. O Toipoodle é a nona posição nesta seleção, das 10 menores raças de cães do mundo. O cachorro é oficialmente encontrado em tamanhos toy, miniatura, e padrão, e possui muitas cores de pelagem diferentes. O Toipoodle foi originalmente criado como um cão de água, e atualmente é raça muito obediente que é hábil em muitos esportes de cachorro, como tracking e pastoreio. Sua altura é de 22 cm até 25 cm. Número 5. Toifox Terrier. Estes pequenos cães se originam dos maiores Fox Terrier, e são extremamente atléticos. Ágiles e inteligentes, são treináveis e pequenos o suficiente para um apartamento. Essa raça adora brincar, explorar e aprender. Pesa 3 a 4 kg e possui 20 a 30 cm de altura. O corpo atlético do cão é correspondido com uma atitude ágil e enérgica. Estes cães são conhecidos por ser muito alertos em seu comportamento e também muito brincalhões por natureza. Número 4. Pug. Um cão com uma face enrugada e cauda enrolada. Uma das raças mais adoráveis. A personalidade carismática deste cão faz do mesmo uma companhia amigável e cômica. Os Pugs tem uma pelagem fina, lustrosa, que vem em uma variedade de cores. O pequeno corpo muscular é destaque, e este cão é muito interessante. Mas, pelo seu fosinho curto eles podem ser propensos a respiração ofegante e ronco. Então é importante a atenção dos donos a este detalhe particular. Número 3. Bichon Maltês. Esses cães foram criados seletivamente para manter o seu pequeno tamanho por muitos anos. Originários de Malta, podem chegar aos 25 cm e pesar até 4 kg. Números programas. Entusiastas nos séculos 17 e 18 foram os responsáveis por fazer a raça ainda menor do que era então. Curiosamente, o seu principal propósito na antiguidade era caçar pequenos ratos em navios, uma vez que o Maltês cabia em qualquer sítio e podia persegui-los. Também é uma raça que requer cuidados específicos de pelo, olhos e focinho. Número 2. Micro Yorkshire Terrier. É uma escolha perfeita para uma casa onde ele será o único cão. Os Yorkies são confiáveis, carinhosos e um excelente cão de guarda. Uma das características que definem esta raça é que eles alcançam um peso máximo de 3.18 kg. Embora o menor Yorkie até a data é de 1.5 kg. Sua altura média varia entre 23 e 24 cm. Número 1. Pomerano. Estes cães são gentis, suaves e doces, mas também podem ser barulhentos às vezes, como crianças. Esta raça pode ser interessante com as crianças, apenas quando estes cães são apresentados as mesmas quando filhotes. O cão geralmente pesa em torno de 3.18 kg e tem pelagem cheia, macia que pode enganar o seu tamanho. Estes cães são também muito fiéis aos seus donos, e usam seu latido para servir como um cão de guarda. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri